Eu Tava Viajando O pôr do sol põe um batom Na boca da noite vermelho tom Já no fim do dia e o céu todo emeor Da janela desse trem eu vi que o verão Acendi estrelas como um trilho de luz Na escuridão Foi quando o trem chegou Na nova estação É verão em Minas, é verão Em todo o coração Coração Ouço o coração de rosa Batendo longe nas veredas O grande sertão que a prosa de rosa fez Uma lua sem tamanho Uma montanha ilumina Em Minas ouvi a canção do trem mais uma vez É verão em Minas ouvi a canção do trem É verão em Minas ouvi a canção do trem Coração Coração Ouço o coração de rosa Batendo longe Batendo longe nas veredas De trem De trem Atravessava o que Minas tem De interior O cor do sol O cor do sol E um batom Na boca da noite Vermelho tom Já no fim do dia E no céu O tempo é bom O tempo é bom Tempo bom Amém.